a maré cuidar de quem sempre cuidou da gente e hoje eu estou aqui pra falar de um amor incondicional o amor de mãe e o amor de filho com a mãe também você já parou pra pensar numa sugestão de dar um presente para sua mãe em que ela se sentisse mais cuidada eu acho que seria interessante isso olha só você pode presentear a sua mãe com tantas coisas e fazer a diferença existem cosméticos por exemplo como a vitamina c associada à vitamina e que realça o glã do rosto que é aquela luminosidade e além disso estimula a produção de colágeno existe uma infinidade de produtos cosméticos que aceleram o metabolismo e eliminam a gordura localizada e é uma forma inovadora de você presentear e dizer eu te amo e foi pensando em uma forma de agradar quem sempre fez de tudo para agradar você não é verdade que a fisioforma desenvolveu também um programa de tratamento para sua mãe chamado mamãe em forma e com o cartão presente você escolhe o programa que mais combina com a sua mãe agende sua avaliação e com a sua mãe agende sua avaliação gratuita em uma das unidades fisioforma e aí e aí e aí